As para depois joga na minha cara e faz I'm a beast, shopping on the beat Hoes in my sheets, I ain't getting no sleep On me, I'm who you wanna be Bounce on the meat, I get girls by the fleet Baby, touch those, hoes Slime slow, strip, poke, bring it up, throw Drop low, foe show, booty round, no I'm a dog, caught a pound, dog, pound, hoe I just wanna see you go GK pra gente brincar Então desce pro play, você vai gostar Doei, vou me apimentar Quero ver descer, até o pé cansar Você quer pula, pula, só vai ter uma regra Se apegar não dura, o Zaki não se apega Vou te deixar maluca, já tô na mente dela Se você tá no pig, o Zaki vai te pegar Sim, vem cá jogar pra mim Vem cá jogar pra mim Meu esposinho Sim, vem cá jogar pra mim Vem cá jogar pra mim Sobe, dá, espara, depois joga na minha cara e faz Sobe, dá, espara, depois joga na minha cara e faz Gostei, então vou ficar Já apimentei, vou deixar queimar Dancei, quem me vê brincar E se eu descer, cê vai aguentar Você quer pula, pula Eu quero pega, pega Se apegar não dura Anitta não se apega Vou te deixar maluca, já tô na mente dela E se não para, não para, que se parar já era Quem entra na brincadeira Vai perder a noite inteira Com a próxima rodada Vem que eu tô preparada Quem entra na brincadeira Vai perder a noite inteira Com a próxima rodada Sobe, dá, espara, depois joga na minha cara e faz Sobe, dá, espara, depois joga na minha cara e faz I'm a beast, shopping on the beat Hoes in my sheets, I ain't getting no sleep On me, I'm who you wanna be Bounce on the meat, I get girls by the fleet Baby, touch those hoes Slime, slow, strip, poke, can't get up, throw Drop low, foe, show, booty, round, no I'm a dog, caught a pound, dog, pound, hoe I just wanna see you go Sobe, dá, espara, depois joga na minha cara e faz Sobe, dá, espara, depois joga na minha cara e faz